O calor nos últimos dias está insuportável, né? Acontece que estamos passando por uma das mais fortes ondas de calor extrema no Brasil, em especial estados do norte e centro-oeste. A primeira quinzena de setembro deve ser marcada por uma intensa e prolongada onda de calor, que deve afetar vários estados brasileiros, inclusive o Mato Grosso. Essa onda de calor vai ser provocada por um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens de tempestade e também a passagem de frentes frias pela região. Com isso, as temperaturas vão ficar bastante elevadas. Na capital, Cuiabá, as máximas são previstas em torno de 40 a até 44 graus. É muito calor previsto, pelo menos para esses primeiros 15 dias de setembro. Nesse período de calor extremo, o consumo de energia pode elevar em até 60%. No entanto, existem alguns procedimentos que podem contribuir com o custo da conta de luz no final do mês. Manter o ar-condicionado limpo e mantê-lo em 23 graus. Quando é necessário abaixar a temperatura de um ambiente, quando o ambiente externo está em 30 graus, a gente vai utilizar um pouco menos de energia. Nessa onda de calor, que eu posso chegar até 45 graus, para você manter um ambiente em 23 graus, a gente vai utilizar muito mais o motor desse equipamento. E com isso, ele vai utilizar muito mais energia. Então, nesse período, é necessário a gente fazer trocas conscientes. A partir do momento que o ambiente já estiver refrigerado, a gente pode desligar esse ar-condicionado e manter a refrigeração desse ambiente através de um ventilador. Outra dica de economia é também a geladeira. Ficar evitando abre e fecha para que essa temperatura quente de fora não entre dentro desse refrigerador. Evitar sobrecarregar esse equipamento lotando as saídas de ar e não colocar itens quentes dentro dessa geladeira. Assim como deixar os ambientes sempre muito bem arejados. E se você tiver janelas que ficam de frente para o sol, nesse período é indicado que você coloque uma cortina de blackout. Além disso, é necessário fazer uma checagem na fiação elétrica do imóvel. Nesse período de altas temperaturas, que nós vamos demandar muito mais do equipamento, além da segurança que a gente pode ter fazendo essa verificação interna, a gente também pode ali consertar qualquer manutenção mal feita anteriormente e para que isso não venha a condicionar valores maiores no valor da sua fatura.